Música Efésios 6, versículo 12, diz assim Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne Mas é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Portanto, pega a armadura de Deus Para que você possa resistir no dia mau E depois de você ter feito tudo Permanecer como? Permanecer inabalável Está e põe como? Firme Singindo Com a verdade Então põe uma roupa primeiro da verdade E depois veste a couraça da justiça Oh meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Livra-nos das mentiras Livra-nos das mentiras Por mais bonitas que elas sejam Livra-nos das mentiras, Senhor Que a gente possa se vestir de verdade mesmo Para não andar errado Não andar enganado Não andar em escravidão, meu Pai Oh meu Deus Põe essa couraça na nossa vida Para que a gente não seja atingido em nada, meu Pai Ensino o que é permanecer inabalável Eu amarro valente no abismo E eu peço, Senhor, me dá graça para transmitir essa palavra Que o teu poder se manifeste aqui E aonde estiverem ouvindo, assistindo Chega o som da minha voz Chegue também o som do teu poder Dos teus milagres Das tuas maravilhas E nós vamos te dar a honra, a glória e o louvor Que são só teus Em nome de Jesus Amém Amém Aqui Associa muito Essas duas armaduras Vista-se com a verdade Vista-se com a tua verdade Qual é a tua verdade? Muitas vezes a gente está vestido de mentira Se você quiser ficar firme Aqui diz assim, olha Vista-se com a verdade E coloque por cima A couraça da justiça de Deus De um Deus que te justifica De um Deus que te advoga De um Deus que te protege De um Deus que te defende E a couraça, gente Ela era uma coisa assim Primeiro era feita de couro Por isso que ficou esse nome, couraça Mas depois era feita de lâminas De metal E ela protegia os órgãos vitais Então ela vinha aqui desde a garganta E ia até aqui A metade do Geralmente, né? A metade aqui da coxa Porque protegia os órgãos vitais E ajudava a pessoa E ajudava a pessoa a ficar ereta Numa posição Em que a coluna dela não fosse deslocada Não fosse quebrada E ela pudesse estar de pé Ereta Firme Inabalava Então aquela Mesmo que o soldado Quisesse fazer assim Não dava Porque não dava para curvar Porque a couraça Olha lá A couraça Estava nele Então como é que ele ia Relaxar Com tudo isso de ferro Não dava Ele tinha que ficar Numa posição Ereta Então a couraça E a verdade Por baixo Eu estou de verdade Eu sou de verdade Eu busco a Deus de verdade Eu quero isso de verdade Meu Deus Ela te protege É a primeira camada Que protege A primeira que protege E a couraça Ela impede Que as setas Cheguem no coração Aonde que Tinham que matar Desde que Inventaram a couraça Tinha que matar Aqui do lado Aonde juntava Parte da frente Com a de trás Então aqui Que era Mas Porque a couraça Se tivesse algum defeito Na couraça Então ia ser do lado Tinha que torcer Para ter um defeito Porque Para atravessar aquilo lá O negócio precisava ser Muito mais Potente E não atravessava E mantinha a pessoa viva Então a couraça Da justiça Com a verdade Ela tem a função De nos manter firmes Nos manter soberanos E você vai ficar Inabalável 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 Como é? Vão olhar para você E vão falar Sabe por quê? Porque o diabo Cansa primeiro Ele não tem ninguém Que o renove Nós Somos renovados A cada manhã Para cada manhã Deus tem uma porção De misericórdia maior Uma couraça novinha Para pôr em você Amém? Então Não tem como Você não anda Com ela esfarrapada Ixi Minha couraça já está Não O Senhor está dando Outra para você Amém? Em nome de Jesus Então você vai ter Vai viver o que é Proteção contra Más notícias Más notícias Vem? Vem Para quê? Para virar um testemunho Amém? Em nome de Jesus Aqui diz assim Salmo 112 7 e 8 Não se atemoriza De más notícias O seu coração É firme Confiante No Senhor O seu coração Bem firmado Não teme Sempre de alegria Estenda sobre eles A tua proteção Em ti exultem Você vai superar Em nome de Jesus Receba Receba Vista Esse escudo Esse escudo Nos livra Das calúnias E das mentiras Mas você vai levantar O Salmo 140 Versículo 11 Põe o escudo aí Põe Põe a coraça da fé Põe a coraça Vamos aqui O caluniador Não se estabelecerá Na terra Ao homem violento O mal O perseguirá Com golpe Sobre golpe Sei Que o Senhor Manterá A causa Do oprimido E o direito Do necessitado Assim Os justos Renderão Graças Ao teu nome E os retos Habitarão Na tua presença É isso Que o Senhor Está falando Para você Mantenha Sua mente Firme Tenha Certeza Que o Senhor Vai fazer Justiça Guarde O seu coração E a sua mente O conselho Do apóstolo Paulo Para Timóteo Está em 2 Timóteo 1, 13, 14 Ele falou Põe essa coraça aí Olha isso Mantenha o padrão Das sãs palavras Que de mim Ouviste Com fé Com fé E com o amor Que está em Jesus Cristo Está sentindo falta De amor Senhor Me envolve Eu preciso Me sentir amada Hoje Pede Clama Deus vai te envolver Guarda o bom Depósito Mediante Espírito Santo Que habita em nós Se encha Do Espírito Santo Fique firme Porque a vitória Virá O que vem Virá E não Tardará E o justo Vive pela fé Oh meu Deus Seja grato Ao Senhor Como é que Paulo Enfentrava Tudo aquilo Que falava dele Sabe como é que é Sabe a coraça dele Era feita De gratidão Está aqui 1 Timóteo 1 12 a 14 Sou grato Para com aquele Que me fortaleceu Cristo Jesus Nosso Senhor Que me considerou Fiel Designando-me Para o ministério Eu Que no outro tempo Era blasfema Perseguidor Insolente Mas eu obtive Misericórdia Pois eu fiz isso Na ignorância Na incredulidade Transbordou Porém a graça De nosso Senhor Com a fé E o amor Que há em Cristo Vai transbordar A graça Oh a coraça É feita de graça A coraça É feita de gratidão A coraça Ela é feita de fé Aleluia A coraça Ela te protege Também contra as Injustiças Essa coraça Te livra Das críticas E dos abusos Verbais Nós estamos vivendo Num mundo De abuso verbal É quase impossível Uma família Que não tem um abuso Um abuso verbal Que as piores coisas Que você já ouviu Tá dentro de uma casa As piores coisas Que já falaram pra você Falaram Num lugar Chamado família Mas o Senhor Te protege Sabe Eu aprendi Eu aprendi Que quando a pessoa Na hora da raiva Do ódio Fala É porque ela Tá machucada E ela quer machucar Ela talvez Tenha pensado isso Alguma vez E resistiu E resistiu ao diabo E ele fugiu Mas ela Deu uma brecha E aquilo Se transformou Numa palavra Mas é mentira Mas é mentira Mas é mentira Mas é mentira Perdoe A coraça É feita de perdão A coraça É feita de perdão Não leve em conta Isso É que a tua guerra Não é contra a carne Contra o sangue Não é contra a pessoa Satanás Quer te destruir Você não é nada disso Em nome de Jesus Você não é nada disso Tá quebrada Toda palavra Maldita Na tua vida Tá quebrada Toda praga Tá quebrada Todo ataque Do inferno Que vem E te rodeia E te persegue E fala de novo O sangue de Jesus Tem poder Ele te chama De filho De filha E você pode falar Aba pai Amém Aba pai Em nome de Jesus Oh meu Deus do céu Aqui o apóstolo Paulo Exorta muito Aos romanos E fala Olha Aquele Que é fraquinho Na fé Não conseguiu Não foi Não andou Não destrói ele Não Porque uma coisa É se exortar Outra coisa É se destruir A pessoa Eu falo assim Olha Puxa vida Você podia Que música Você tá tocando Que eu não sei Toca uma Que eu sei Você sabe Tocar tão bem Isso é uma coisa Aí eu falo assim Pra que serve Você tocar Pra tocar isso Aí já é outra Aí eu tô destruindo Tô acabando Tô falando Que tudo que ele Ensaia Estuda Que não é fácil Tocar assim Não é fácil Eu estudei piano Você tem que estudar Pelo menos Uma hora Pra aquecer a mão Pra chegar Pra tocar Não é assim Chega e senta E toca Tem um processo Muito grande Tem horas e horas Sentado Estudando Cinco Seis horas Sentado Estudando 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 Toda palavra Tira Eu quero retirar Esse som do mundo Espiritual Agora Tá quebrado Em nome De Jesus E Senhor Me perdoa Também Porque com a medida Que eu medi Com essa Eu vou ser medido Misericórdia Acolhe o débil Na fé 13 Versículo 13 Fala assim Não nos julguemos Mais uns aos outros Pelo contrário Tomai o propósito De não ser um tropeço E nenhum escândalo Pro seu irmão Assim 19 Assim Pois seguimos As coisas Da paz Também Da edificação Uns para com os outros Bem-aventurado É aquele Que aquilo que ele faz Ele não condena Ele tem A consciência limpa Diante de Deus Amém? Tá com a consciência limpa Diante de Deus Você não tá fazendo Nada Que você ache Que é errado Então tá quebrada Toda acusação Do inferno Palavra abusiva Na tua vida Destruição Que quer destruir A tua imagem Pra você não saber Nem quem você é Levanta a mão E fala assim Eu sou lavado Remido Pelo sangue De Jesus Eu sou Como a menina Dos olhos De Deus Eu fui comprado Pelo alto preço E o meu nome É filho Se é homem Filho Se é mulher É filha O meu nome É Aleluia Em último lugar Essa coraça Não deixa você Desanimar Você não vai Desanimar Fala assim Eu não vou Desanimar Eu não vou Desanimar Porque Olha A pessoa vestida Com aquela coraça Ela não podia Fazer assim Não dava Não dava Pra ela ficar Deitada Com aquilo ali Tinha que ficar Em pé Ela tinha que Ficar firme Vou a coraça Lá aí de novo Rodrigo Tinha que ficar firme Não tinha jeito Gente De ficar relaxado Ela não podia Sentar na cadeira De qualquer jeito Ela não podia Andar de qualquer jeito Ela tinha que andar De um jeito Que Oi Você acha Que uma pessoa Dessa Podia fazer assim Não dava Não dá Ela tem que ficar Tudo é reto É firme A coraça Te coloca em pé E o Senhor Fala Eu te protejo Eu te guardo Eu estou no controle Nem um fio Da tua cabeça Vai cair Sem que eu saiba Eu estou com você Sou eu Que te guardo Sou eu Que te protejo Sou eu Que sou O Senhor Da tua vida Nem mais A tua vida É tua A tua vida É de Jesus Amém E Pedro Fala assim Mas Mas eu estou tendo Muita guerra Eu estou tendo Muita luta Eu não aguento mais É guerra Sobre guerra Bispa São cinco anos São quinze anos Olha aqui Nisso você Exulta 1 Pedro 1 6 e 7 Embora no presente Tempo Por breve Tempo Se necessário Você fique Assim Entristecido Por várias Provações Sabe Elas tem Um propósito Vai confirmar A tua fé Muito mais preciosa Do que o ouro Perecível Mesmo apurado No fogo Isso vai ser louvor Honra E glória Ao nome De Jesus Receba A couraça Da justiça Receba A couraça Da justiça Receba A couraça Da justiça Você que está Me assistindo O Senhor Te justifica O Senhor A couraça Da justiça Te dá vitória Contra as guerras Constantes Contra as críticas E o abuso E o abuso E o abuso verbal Te dá vitória Contra a injustiça E o poder Das perdas Contra a morte Te dá vitória Também Contra as calúnias E as mentiras Os complôs armados As má notícias Em tudo O Senhor Vai te fazer Mais que vitorioso Receba Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Vamos ficar de pé Levanta tua mão Para o céu As duas mãos E fala Me veste Senhor Mas fala Me veste O que você precisa Vencer hoje? Calúnia Injustiça Morte Fala Me veste Senhor Problemas financeiros Humilhações Vergonhas Medos Fala Senhor Me veste Eu quero sair Daqui com a coraça Da justiça Fala Senhor Hoje eu saio Daqui com a coraça Da justiça Vai haver justiça Na minha vida Você que está em casa Você que está assistindo Está acompanhando Está no rádio Fala Me veste Senhor Me veste Senhor Eu tiro hoje A roupa da vergonha Eu tiro hoje A roupa Que a calúnia Pôs em mim Que a injustiça Que a perda Que a morte Pôs em mim Eu tiro hoje A roupa Que os complosos As perseguições Puseram em mim Hoje eu tiro Hoje eu estou tirando E eu estou me vestindo Da verdade de Deus O rio me cantará Lama chaya Eu vou viver O bem do Senhor Na terra dos viventes Declara Eu saio daqui Para viver o bem do Senhor Na terra dos viventes Saio daqui Para viver o bem do Senhor Na terra dos viventes Agora você vai fazer guerra Fala Sai Sai da minha vida Eu não vou mais me curvar Diante de má notícia O sangue de Jesus Tem poder Quem dirige a minha vida É o Senhor Eu não vou mais me curvar Não vou ficar chateado Com o complô armado Podem armar o que for Que só vai acontecer O que Deus permitir Só vai acontecer O que Deus permitir Em nome de Jesus Nenhuma calúnia Nenhuma mentira Vai impedir o meu Deus De me honrar Vai impedir o meu Deus De me colocar de pé Vai impedir o meu Senhor De me manter firme Com a cabeça erguida Oh 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 meu Deus Nenhuma injustiça Nenhum poder da perda Pode impedir Aquilo que Deus tem Para me dar E para me acrescentar Ai eu tomo posse Eu tomo posse Dessa coraça As críticas Os abusos verbais Isso não tem nada a ver comigo Tem a ver com quem fala Isso não sou eu Isso é a pessoa que fala A pessoa que fala É que é isso Eu não sou nada disso Porque a boca fala Do que está cheio O coração O coração dele Delas De quem for Está cheio disso O meu não Eu não sou nada disso Eu falo Eu sou salvo Eu sou amado Eu sou eleito Eu sou chamado Eu sou filho de Deus Herdeiro e coerdeiro Com Jesus Cristo E eu saio daqui Para viver A vitória do Senhor Cada uma das minhas guerras Vai ser um testemunho Cada uma Cada uma Vai ser um testemunho Vai ser um testemunho Levanta a mão e fala Senhor me levanta Me enche com teu Espírito Senhor reveste agora os teus servos Reveste agora os teus servos Livra, limpa Nenhuma má notícia Vai se cumprir na tua vida Porque o Senhor É quem te defende Aquele que te guarda Não dorme E nem cochila Não dorme E nem cochila Aquele que te guarda Durante o dia Não vão te fazer mal E nem de noite Porque o Senhor É quem te guarda O Senhor Dá ordem Aos seus anjos Ao teu respeito Para que te guardem Em todo o caminho Oh é Deus É Deus O Senhor te elegeu Você é propriedade Exclusiva do Deus vivo Se tocar em você Tocou naquilo que é do Senhor Ah Essas guerras Têm um propósito Têm um propósito Aperfeiçoar a minha fé Para que eu saiba Que também Fé É Traz milagre Pode não ter caminho na terra Mas não vai faltar Caminho no céu Vem Senhor Chama Chama o poder de Deus Chama Chama o milagre Fala Senhor Eu preciso do milagre Vem Senhor Eu preciso Eu preciso Eu não aceito mais Que a má notícia Seja a minha vestimenta Eu não aceito Não vou mais me cobrir de vergonha Não vou mais me cobrir de calúnia Em nome de Jesus E nem perseguição Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus O sangue de Jesus Tem poder Comprós Guerras constantes Mas em tudo Deus tem me dado vitória Em tudo O Senhor tem me ajudado Em tudo O Senhor tem me dado graça E eu saio daqui Revestida da verdade A verdade é Que eu sou mais que vencedor Em Cristo Jesus Que o Senhor é por mim E se Deus é por nós O Senhor é o meu pastor E Nada me faltará Deus O que que Ele é? Ele é? Aleluia Deus é fiel Glória a Deus O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor O Senhor levante sobre você O seu rosto Saia daqui com o seu A sua cabeça erguida Não admita O capacete da salvação Já está na tua cabeça Se essa Se esse pensamento Não te salva Joga fora Leva cativo Amém? Se é um pensamento Que vai te deixar escravo Leva cativo O capacete da salvação Já está em você Ah, o escudo da fé Está aqui para te proteger E a coraça Da justiça de Deus Não pensa que vai tocar No servo de Deus E vai ficar assim Não Não vai ficar O calinador Não se estabelecerá Na terra E Ele vai de mal A pior Vai debaixo Desta unção Vai debaixo Desta vitória Vai debaixo Desta graça Vai debaixo Deste poder Porque Muitos testemunhos Você vai dar Daqui para frente Eu te envio Para que você Seja uma testemunha Viva Do poder de Deus Em nome de Jesus Amém